Oi gente, como vocês viram aí, hoje eu vim fazer uma batalha de dois lenços umedecidos. Eu já trouxe esse aqui, o Bat Baby, né? Uma resenha completinha. E o meu queridinho do momento, que é esse aqui da personalidade. Então eu não vou fazer um review só dele, vou fazer uma batalha dos dois, porque os dois é fabricado com o mesmo. E vocês falam o que vocês achou, porque eu acho eles bem parecidos. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Eu vou apresentar esse, porque se você quiser ver um review completinho desse aqui, tem aqui, eu vou deixar na descrição, ou linkado aqui, tá? E eu vou apresentar esse de princípio. E aí, personalidade Baby, aloe vera, sem alto álcool hélitico, limpa e hidrata seu bebê com carinho, contém 100 toalhinhas de 20 por 15, puxa o sistema fácil, dermatologicamente testado, mais espessa e macio e rende mais, comparado às toalhas infantil da linha Euro. Atrás tá dizendo a mesma coisa, praticamente, ó, igualzinho, sem tirar, sem pôr. E a frente, praticamente, é igual, só muda o Baby e algumas coisas aqui na frente, tá? É, eu vou colocar agora na mesa o dois e vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá, ó, a embalagem em si, mesmo plástico, a única diferença aqui é 1 centímetro de diferença, aqui é 15, tá vendo? E aqui é 14, ó, vou deixar aqui pra vocês verem. E esse é 20 por 15, é a única diferença. Tem o negócio do álcool hélitico, né, igual. As duas tampinhas tá escrito, ó, Pet Baby e, deixa eu ver se vai dar aqui pra vocês verem, mas eu vou tentar deixar uma foto aí. Personalidade aqui tá escrito, tá? Também, ó. É, atrás é igualzinho, sem tirar, sem pôr. As mesmas instruções e é dos mesmos fabricantes, tá vendo? Então, bora lá, ó. Vou virar aqui, abrir essa tampinha. A tampinha é igual, gente, eu quebrei, tá, ó, mas o coisa é igual, os dois, é igualzinho de questão, então prende muito bem. Vou tirar o lenço desse aqui, que às vezes sai um ou dois, eu mostrei pra vocês, e o da personalidade também, viu? Eu vou deixar esse aqui, já vou deixar aqui do lado, e vou tirar um aqui da personalidade. Também vou botar aqui do lado, pra vocês verem. Ó, aqui está a toalhinha, e aqui tá a outra toalhinha. Olha isso. Em questão de comprimento aqui, o Pet Baby tá ganhando, né? Como vocês estão vendo, eu tirei ele, não estiquei nem nada. Deixa eu colocar aqui mais pra cima, isso aqui. E tá ganhando. Vocês podem reparar que o Pet Baby tem mais basuras do que o Personalidade, né? Ele é mais, o acabamento dele é mais fraco, né? Tipo, tem essas rasuras. Já o Personalidade parece um pano em si. Em questão à umidade, né? Ó. Esse aqui tava no final. Ó. Pinga, mas não. É tipo na rapa do tacho aí, ó. Tá vendo? E agora eu vou experimentar o meu Personalidade pra vocês aí também. Ó, Personalidade nada, ó. Mas é porque esse também tá no final. Mas o Personalidade é um pouco menos do que o Pet Baby, tá? Em questão de molhado. Mas pra mim é muito parecido, de verdade. É, em questão... Vamos fazer o teste aqui, eu já fiz no outro, ó. Mas ele não quebra. Tive que dar uma pausa por conta do meu bebê. E agora eu vou fazer o teste no Personalidade, né? Ó. Também nada. Ó, mas ó, não rasga nem nada. Tá? Ó, os dois aí. E vamos para as minhas considerações finais. Então, bora lá para as minhas considerações finais. Preço. Esse ganho. Esse daqui eu paguei 10 reais. E esse daqui já chega a quase 13 reais. Questão a desempenho. Os dois, pra mim, é igual. Igual de verdade. A única diferença, como vocês viram, é que um é mais fraquinho do que o outro. Porque o da Personalidade, realmente, parece um paninho, ó. Ó. Tá vendo? Um paninho. Já da Pet Baby, parece um paninho. Mas eu... Ele tem mais vasura. E o da Pet Baby, como vocês estão vendo, tá ganhando e os dois estão dizendo que é o mesmo tamanho. De comprimento. Entendeu? Não tenho o que reclamar. É o Pet Baby. E esse é o Personalidade. Cheiro. Os dois tem praticamente o mesmo cheiro, né? Porque a aloe vera não muda nada. Se você colocar os dois juntos, você não sabe qual é um e qual é o outro. Se eu misturar, só sei porque um tá ganhando de tamanho. Apenas por causa disso e por causa da rasura. Então, gente, se você tiver a oportunidade de pegar o Pet Baby em vez de Personalidade, pode pegar porque os dois é igualzinho. E o Personalidade é o meu queridinho do momento. Desculpa o Davi aí no fundo, tá? Tó, filhote? Então, sempre falei pra vocês que o Personalidade era o meu queridinho. E ainda continua sendo o meu queridinho. Mas em questão, deixa eu tampar aqui, em questão financeira, fica com o Pet Baby porque tem o mesmo resultado de verdade, gente. De verdade, ó. Os dois aí estão de parabéns. Você já usou o Personalidade ou o Pet Baby? Comenta aí e me fala. E se você tiver a oportunidade, compra esse aqui se você gosta desse. Você vai falar realmente é o mesmo, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Se já gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fui!